Como oferecer autonomia e acolhimento nos momentos de frustração da criança? A vida, ela é feita de alegrias e frustrações. E a nossa construção, a construção da personalidade, ela precisa que essas experiências sejam vividas. Então, as pequenas frustrações da infância e a maneira como a criança se empodera para lidar com elas vai preparar para eventuais grandes frustrações que a vida vai trazer no futuro. Então, esse é o estofo, né? Essa é a forma, é a força que nós temos para encarar a vida. Então, a criança, ela tem pequenas frustrações. E tem desde que nasce. Se nós entendemos que a criança sofreu, teve uma frustração, mas aquilo ali faz parte da vida, em lugar de a gente querer criar uma redoma de proteção, zero frustração. Isso, você pode proporcionar isso dentro desse ambiente da família, mas essa criança vai para o mundo completamente desprotegida, despreparada. Então, a criança aprende a lidar com as frustrações, desde muito cedo na vida, num ambiente seguro da família, que a família possa acolher essa frustração. Quantas vezes, né? Acho que vocês vão viver, vivem isso com o Dan, que é naquele momento em que ele tem uma frustração que muitas vezes é só um olhar de acolhimento, ou se ele chega e procura, né? O contato que você proporciona. E muito importante é respeitar o tempo da criança. Porque se a criança teve uma contrariedade, caiu, alguma coisa que causou um sofrimento, nós não temos que correr em cima dela para lamber feridas, para que ela não tenha nenhum sofrimento, não. O respeitoso com essa criança é você chegar perto dela e, às vezes, só colocar a mão, fazer um contato, olhar para ela, tipo, olha, eu estou aqui, né? Se você precisar, eu acolho.